Música Segunda etapa do Circuito Manipurante de Justiça, vou conversar agora com o Robson Foriato Descendente italiano, faixa preta, eu tava vendo as lutas tuas cara, você tá bem né Peso absoluto, foi galgando ali devagarinho, ponto a ponto, chegou bem no final do campeonato Ah, graças a Deus pelo treinamento que a gente tá fazendo, tanto treinamento de Jiu Jitsu mesmo como funcional Na academia nossa, na colisão lá, o treino é muito forte, tanto lá embaixo no Jiu Jitsu quanto lá em cima Então isso tá agregando muito, e fora os meus companheiros também Os funcionários vocês fazem o que lá? Aeróbica, musculação? Tudo um pouco, aeróbica, musculação, é próprio para o Jiu Jitsu Lá tem um pessoal que treina o Jiu Jitsu e que é professor de educação física, ele passa exercício pra nós Hoje pra você vencer, você tem que então fazer uma coisa, complementar, só o Jiu Jitsu por si só Quer dizer, a técnica, tudo bem, mas na parte física você depende também de complementar com alguma coisa É isso que você aconselha então pra galera? Muito, muito, o preparo físico hoje é essencial, a gente faz o treinamento lá, mudou muito do começo do ano pra cá O pessoal tá passando preparação física nossa lá, tá muito bom Eu não tô com você, porque mais treinamento, mais horas, você tem que se dedicar quantas horas por dia, mais ou menos isso aí? Olha, é difícil, viu? Preparação física, a gente treina uma hora e meia, duas horas Eu treino umas três vezes por semana, preparação física Jiu Jitsu, eu treino três vezes e Judo mais duas por semana Jiu Jitsu e Judo, o Judo você tá em que faixa? Eu sou faixa preta do Judo Também? Caraca, obrigado Você tem, tu tem patrocinador que quer agradecer? Não, patrocinador não, só queria agradecer o pessoal da colisão, academia colisão, os preparadores físicos da colisão lá O Cid, o Felipe, que tá ajudando nós, dando muita força Você já tá um atleta já experiente, você pretende ficar no Jiu Jitsu ou você tem outra profissão? Você pretende ir pro MMA? O que você tá pensando aí? Eu pretendo ser faixa preta de Jiu Jitsu, é que eu sou faixa marrom Eu sou marrom de Jiu Jitsu Ah tá, que tu é marrom, pô Eu tô olhando aqui, preto eu tô velhinho e tô cego já É, marrom é um pouquinho mais Vai chegar na preta então, tudo bem, marrom de Jiu Jitsu É, eu sou faixa marrom, eu pretendo pegar faixa preta, né É o meu maior sonho, agora eu treino pra isso Você tem outra profissão ou não? Só faz isso? Eu sou professor de Judo Ah, professor de Judo, né? Educação física É, eu trabalho em escolas Pô, então já facilita, né? Mais ou menos, porque é cansativo também Porque toda hora trabalhando com criança, com adolescente ali É um pouquinho cansativo Você cansa um pouco o corpo, mas mais a mente, né? Bom, você, professor, aproveitava o gancho aqui pra falar uma coisa contigo Você sabe que lá em Abu Dhabi o Sheik implantou nas escolas, pras crianças, né? Não sei como é que era a divisão, mas no primeiro e segundo grau, vamos dizer O Jiu Jitsu na escola Você acha que no Brasil isso é viável? O que é que falta? O que é que poderia ser feito? Com certeza é viável, depende só dos governadores, senadores e presidente Se fazer isso, muda muita coisa Porque vai tirar a criança, porque ela não tá fazendo nada no meio da rua, à tarde Por exemplo, um horário que ela estudar de manhã, ela poderia fazer à tarde Então ela teria aquele horário da tarde Em vez de estar na rua, ela estaria na escola fazendo um treinamento E aí, o Judo, o Jiu Jitsu, o que você aconselharia mais? Você tá bem dividido, né? Olha, ambos, ambos Tanto o Judo, quanto o Jiu Jitsu, quanto o Karatê, qualquer arte marcial O que muda é o professor Se o professor é disciplinado, o professor é centrado, dá tudo certo Não adianta falar que o Judo é melhor, o Jiu Jitsu, não Todos são bons, depende só do professor Beleza, então Obrigado aí, parabéns Paulo Jesus, segunda etapa do Circuito Mairi Porã de Jiu Jitsu Direto à venda da cidade de Mairi Porã, São Paulo Dizendo a venda da cidade de Mairi Porã de Jiu Jitsu Apoio e a venda da cidade de Mairi Porã de Jiu Jitsu